E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu soltei a minha primeira música na minha vida. Eu tinha 33 mil seguidores já, por conta do skate, que era a galera que me acompanhava já e tal. Então, muita gente já me conhecia pelo skate. Tu é bom mesmo, então, no skate? Não, mas eu não posso falar que eu sou bom. Eu tô afirmando. Hoje eu tô enferrujado já. Eu tô afirmando. Mas eu gosto bastante de andar. Mas você já concorreu, né? Tipo, campeonatos, essas coisas. Já, já participei de campeonato. Mundial? Não, já viajei pra Barcelona, participei de um campeonato também de melhor manobra lá, ganhei na época. Você ganhou? Foi legal. De manobra? Sim. Que manobra você fez? Switch Double Flip. Ah, aquela lá. Lembrou agora? Claro que eu lembrei. Essa é boa. Tinha uma época que eu queria, porque eu queria um skate. Aí eu pedi um skate. Sabe o que aconteceu? Eu caí no primeiro. Tira um pedaço do cotovelo, nunca mais. Ó o meu, então. Tenho 20 parafusos nesse cotovelo aqui. Três placas e 17 parafusos. Tudo no mesmo lugar? Tudo ali? Tudo aqui? Aqui é uma placa, aqui é outra e aqui é outra. É duro? É, os parafusos são assim. Posso tocar? Posso tocar? Você vai... Tô aqui, dá pra sentir... Ai, que afissão. É, por aí. E tudo na minha vida com skate, que eu conquistei algumas coisas, foi a partir disso, sabe? Uhum. Como assim? Poderia ter me parado, mas eu não parei de andar de skate, porque eu me machuquei. Inclusive, tipo, eu voltei querendo mais ainda. E aí, consegui os patrocínios, viajei, participei dos campeonatos, essas coisas e tudo mais. Você se machucou com quantos anos? Cara, foi em 2014. Quantos anos você tem? Aí agora, eu tenho 27. 27, tá. Fazendo conta aqui. Faz a conta aí, faz a conta aí. Eu também tô devagar hoje, gente. Você tem 27? Tinha, o que, 19? A gente tá em que ano, gente? A gente tá em 2022. 22. É, 22, 2014. 19. 6, 7, 8. 7 anos atrás. É, tá certo. É isso? Tá bom. É, 18 anos atrás. E aí, você... 7 não. 8. 8 anos atrás. É. Você caiu na rua? Onde você se machucou? Foi numa pista de skate que tinha ali na Lagoa. Foi, tipo, uma pista que eu andava sempre. Acabou que eu fui mandar uma manobra que eu não queria tentar e o amigo ficou falando, tenta, tenta. Eu falei, não, mano. Tipo, não vou saber mandar e tal. Ele falou, pô, tu manda várias manobras muito mais difíceis que essa, tenta. Eu falei, mano, não sei. Ele falou, tenta. Me insistiu tanto que eu fui tentar. A primeira que eu tentei, eu quebrei o braço. Caiu. E foi, pelo visto, deve ter sido, tipo, fratura exposta, assim, né? Foi quase. Tipo, o osso apontou assim, mas não chegou a sair, não. Sim. Meu braço veio pra casa. E aí, você ficou quanto tempo sem andar, tipo, imobilizado, assim, com o braço? Cara, eu fiquei uns 3 meses. Mas aí, eu já andava escondido, já. De seus pais? É, um negocinho, é. Contra os médicos também. Fala pra minha manhã, vou só andando ali, só pra ver como é que tá a pista. Chegava lá, pedia o skate dos outros, ficava andando. Ah, entendi. E só foi esse machucado que você teve? Ah, o mais sério, assim, foi. De resto, é mais ralado, assim? Ah, já me masquei outras vezes também. Tipo, tem um ponto no pé também, na cabeça. Caraca. Mais o quê? Ah, já me masquei algumas vezes. Torção era toda hora, tipo, o pé assim, calcanhar, né? Nossa Senhora. E como é que é essa questão de patrocínio e tal? Porque eu não, assim, tô tentando entender. Você vai, começa a andar de skate, aí você começa a ter uma notoriedade lá, começa a chamar a atenção da galera. Sim. E aí, as marcas vão atrás de você. Como é que foi esse processo? Exato, exato. Tipo, o contato ajuda muito também, né? Porque, pô, quanto mulher que bom que eu vejo aí, não tem, talvez, uma condição de ter um celular legal. Ou seja, não tem um celular legal, você não consegue fazer um vídeo maneiro. Não tem um vídeo maneiro, você não posta. Não posta, ninguém te vê, ninguém te conhece. Então, você é bom, infelizmente, só pra você ali. Só ali. Se não tiver alguém que vá ver você e fala, pô, esse moleque é bom e tal, vamos dar uma moral pra ele. Então, é, a internet foi o que me ajudava muito, porque eu postava sempre coisa assim e o pessoal ia gostando e tal. Na época, eu fechava com a galera da Ademaf aqui do Rio também, que, pô, o Luquinhas lá do Santamaro, que faz um projeto social brabo aqui no Rio de Janeiro. O que que é? A Ademaf, ó? É. O que que é? Que era tipo a crew de skate. Ah, entendi. Da rapaziada. Entendi. É. Aí a gente fechava junto e eles, pô, já tinham uma visualização. Eles eram muito queridos, assim, pela rapaziada daqui e de outras cidades também. Sim. E aí a gente fechava junto. Eu fazia parte junto com eles. Ah, entendi. E aí, a maior galera me conheceu através daí também. Ah. Tipo, muita gente passou a me acompanhar através da galera da Ademaf. Todo mundo que fazia parte ali. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tchau, tchau.